Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Vamos falar aqui sobre uma ferramenta hoje, que é o alicate amperímetro, ok? Esse cara aqui é o que a gente deve ter para estar medindo as correntes, ok? Vamos medir aí quantos amperes os equipamentos estão gastando, vendo se tem passagem de correntes nos fios. E aqui, como eu já estou nessa obra aqui, eu vou mostrar para vocês aqui duas utilizações dele práticas, certo? Vamos ver aqui, o que nós temos aqui, nós já podemos fazer uma prova aqui, junto com essas saídas aqui. O alicate amperímetro, vocês já sabem, ele trabalha medindo a corrente. Para você medir a corrente, você precisa saber aqui qual fio que está passando corrente. Aqui nós temos no banheiro aqui, essa tomada com dois interruptores, não tem carga nenhuma ligada na tomada, mas nós temos aqui esses dois interruptores, certo? Aqui, nós temos a parte de cima, com esse interruptor, ele tem um retorno pelo fio vermelho, certo? Aqui está entrando aqui o retorno pelo fio vermelho, ele está subindo, ok? Então nós vamos medir aqui quanto que essa lâmpada aqui está consumindo, nós conseguimos ver isso com o alicate amperímetro, e vamos ver também o retorno desse ponto aqui, nós temos esses dois pontos, esse ponto e aquele. E já vem com uma curiosidade aí, porque nós vamos saber aqui quanto que está consumindo essa lâmpada, que é uma lâmpada de LED, é uma lâmpada de LED, ok? E aquela lâmpada lá em cima, é uma lâmpada fluorescente, ok? Uma lâmpada fluorescente de 60, equivalente a 60, é uma lâmpada de 15 watts. Vamos dar uma olhada aqui? Olha aqui, ó. Aqui, eu vou desligar para você dar uma olhada, tirar esse retorno aqui, certo? Esse aqui é o retorno desse fio vermelho. Nós vamos pegar o alicate aqui, dar uma olhada aqui na escala, nós vamos colocar na escala de, como eu já sei que essa corrente que está passando nessa lâmpada aqui, ela não vai superar os 20 ampere, eu vou deixar ela aqui na escala até 20 ampere, porque nós vamos ter uma medição mais precisa. Vamos lá. Esse interruptor aqui, ele está desligado, ok? Ligado, desligado. Vamos ver se está passando alguma corrente. Nós vamos pegar o fio que você quer medir, passar somente nele e fechar a garra. Dá uma olhada lá. Zero. Perfeito, ok? Agora vamos acionar o interruptor. Vamos deixar passar essa corrente até a lâmpada. Ok, pessoal. Só regulando a bateria aqui. Bom, vamos lá. Nós temos aqui esse interruptor de cima. Está mandando o retorno aqui pelo fio vermelho, ok? Pelo fio vermelho. Vamos colocar a garra do amperímetro. Eu já coloquei ele aqui na escala de 20, me lembra? Então, eu vou colocar ele aqui, somente no fio de retorno. Fecha a garra. Dá uma olhada aqui. Está desligada a tecla. Zero. Tudo bem a ligação. Agora eu vou acionar a tecla. Então, eu permiti a passagem de corrente. Você viu que deu um pico ali de 0.23. Então, é isso que ela está consumindo. É 0.20, 0.21 miliampere. Certo? Está em 0.20. 0.20 miliampere. E esse aqui é o consumo da lâmpada que nós temos aqui com o retorno de fio vermelho, que é a lâmpada fluorescente, que está lá em cima. Então, ela está consumindo aproximadamente 0.2 miliampere. Certo? Agora, vamos dar uma olhada aqui. Vamos tirar daqui. E vamos pegar o retorno dessa lâmpada de LED. Você já vai ver qual é a diferença de consumo entre um e outro. Ok? Vamos pegar aqui. Deixa eu só trocar a mão. Vai ficar mais fácil da gente ver. Eu preciso acessar esse fio preto aqui. Certo? É isso daqui que a gente precisa. Eu vou desligar a tecla aqui para você dar uma olhada. Mas, olha lá. Aqui ela já está ligada. Olha quanto está consumindo a de LED. 0.08. A diferença de consumo é grande, né? Isso aí ao longo de uma noite inteira acesa. 0.7. 0.07. É bastante tempo. Então, com isso aqui você consegue saber qual a corrente que está passando. O que está sendo consumido por essa lâmpada e por aquela lâmpada. E você confirma que está havendo passagem de corrente e está tudo ok. Beleza? Vamos dar aqui um outro exemplo. Eu já estou aqui agora dentro da suíte, dentro do quarto. Nós temos instalado aqui um ar-condicionado split. Temos aqui a ligação, a entrada dele está vindo por aqui. Alimentação. Tem um disjuntor bifásico aqui. Está desligado. Vou mostrar para vocês aqui. O amperímetro já está aqui. Eu vou só aumentar essa escala aqui. Vou deixar em 200. Porque eu não tenho certeza da corrente que está passando aí. Certo? Eu vou só mudar ele aqui. Deixar em 200 por segurança. Para não prejudicar meu equipamento. E vamos medir aqui. Vamos ver se está passando alguma coisa. Está desligado. Zero. Ok? Zero. Ok. Ok, pessoal. Agora vamos dar uma olhada aqui. Eu vou acionar a chave. Ok? Energizei. Energizei o ar lá. Vem que ele até está piscando a luz. Está ligado. Agora, na verdade, ele está energizado. Eu não liguei o equipamento ainda. Vamos ver aqui. Está passando alguma corrente. A gente já fica sabendo se tem alguma corrente de fogo. Nada. Nada. Certo? Até agora está perfeito. Agora eu vou ligar o equipamento lá em cima. E vamos medir a corrente que ela está consumindo. Certo? Ok, equipamento ligado. Você vê que ele está movimentando lá. Ele está em funcionamento. Vamos medir agora qual está sendo o consumo dele nesse momento aqui. Nós vamos pegar. Procurar aqui. Colocar a garra em um dos fios. Que vai ser o FAS, que está alimentando. E nós achamos aí, ó. Esse sistema aqui. Ele trabalha. Está trabalhando com 2.2. Está dando um pico de 2.3. Ok? Então, pessoal, só confirmando aqui, ó. 2.3. Exatamente o que ele está consumindo nesse momento. Isso aqui, se a gente tiver com os dois fios juntos e puxar os dois fios juntos, olha lá. Você não consegue fazer medição, correto? Então, é por isso que você vai trabalhar sempre com o cabo. O que estiver alimentado. Perfeito? Então, é isso, pessoal. Isso aqui é uma utilização do alicate amperímetro. Na prática, você consegue agora, através da medição que você fez aqui, da corrente que você constatou que o equipamento está consumindo, você consegue passar para o cliente qual é o consumo, o que ele vai gastar no final do mês aí com esse equipamento. E a gente fez os testes também com as lâmpadas lá dentro. Então, por hoje foi isso. A apresentação aí do uso prático do alicate amperímetro. Ok? Isso aí foi o que a gente teve para apresentar. Se inscreve no canal aí. Deixa o gostei aí para ajudar a gente. E nós vamos trazer outros vídeos aí a respeito também. Valeu. Obrigado. Tchau.